Fala galera, belezinho? Assim que agora é a hora de um vídeo diferente aqui no canal, que vocês estão acostumados, ele veio hoje mais cedo e tal, mas é que se trata de uma ocasião especial. Afinal, o São Paulo acabou de conquistar o seu quarto título da Copinha, fazendo jus à alcunha de possuir uma das melhores bases do país. Mas como hoje o vídeo é poucas ideias, mano, já vai se inscrevendo aqui no canal, que depois da vinheta a gente continua. Bom, como eu disse, o São Paulo acabou de conquistar a sua quarta Copinha, se firmando aí cada vez mais como um dos maiores na história da competição. Mas se engana quem pensa que foi sempre assim, muito pelo contrário. A história do Tricolor no torneio Sub-20 só foi começar a ganhar capítulos importantes a partir de 1981, sim, 13 anos depois do início da Copa São Paulo. Quando o clube chegou pela primeira vez, a decisão, que foi contra a Ponte Preta. Só que diferente do que vocês podem estar imaginando, deu uma caga que venceu por 1x0 no estádio do Pokébu. Bom, depois disso, o clube do Morumbi só foi conseguir repetir esse feito lá no início da década de 90. Justamente quando o São Paulo vivia um momento mágico no profissional, sob o comando de Tele Santan. Mas voltando a falar da Copinha, né, nesse início dos anos 90, o Tricolor chegou em nada menos que três finais seguidas. Perdendo as edições de 92 para o Vasco e de 94 para o Guarani, sendo ambas os pênaltis. E enfim, vencendo sua primeira Copinha lá em 1993, num jogaço contra o Corinthians. Numa final espetacular, tida por muitos como a maior da história da competição, quando o Tricolor venceu por 4x3. Olha, olha o lado direito, aos amigos de Foz do Iguaçu, TV Tarobá, Canal 10. Jameli, olho no lance. É do São Paulo! Foi, 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 foi ele! Jameli, o craque da camisa número 7! Tendo como grande revelação dessa conquista, ninguém menos que Rogério Mitoceni. Foi quando, no início dos anos 2000, o São Paulo voltou a se fazer forte em decisões. Agora, vencendo o Juventus da Moca em 2000, mas perdendo para o então Roma Barueri na edição seguinte. Ó, até então, só para vocês não perderem as contas, foram seis finais com dois títulos e quatro vices. Bom, ainda na primeira década dos anos 2000, o São Paulo chegou a mais duas decisões de Copinha. Mas acabou ficando com o vice em ambas, perdendo em 2004 para o Corinthians e em 2007 para o Cruzeiro. Só que nada como um ano após o outro, né? Até que em 2010 foi a vez de comemorar. Chegando a mais uma decisão e agora obtendo sua terceira taça na competição, vencendo o Santos nas penalidades. Gol! Gol! Que golaço! Vai para a bola o Renan Mota. Pé direito, defendeu o Richard! E o São Paulo é campeão da Copa São Paulo 2010 aqui no Pacaembu. Espetacular o goleiro Richard! Pegou todas! Só que aí, oito anos depois, na famosa temporada passada, o São Paulo acabou ficando com o vice e perdendo para o Flamengo. Foi quando, exatamente um ano depois, o Tricolor deu a volta por cima e retornou à grande final da Copinha depois de passar em segundo no Grupo 7, ficando atrás da Ferroviária por conta do saldo de gols. Aí o Tricolor embalou, despachou equipes como o Rio Claro e a própria Ferroviária, além da sensação Mirassol e do próprio Cruzeiro que estava vindo embalado. Até encarar o Guarani na última terça-feira na semifinal com direita goleada por 5x2. Gol! Até chegar agora a pouco, como vocês puderam ver, e bateu o Vasco na grande final. Só lembrando que, como eu já mostrei nesse vídeo, essa foi a segunda decisão da história entre eles na competição. Que agora está empatada, né? Com uma taça para cada lado. Bom, mas e aí? Quem você aproveitaria desse time que foi campeão no elenco profissional? Só lembrando que tem uma galera de São Paulo na seleção sub-20, né? Que acabou desfalcando o time, que também não fez tanta diferença assim, já que ficou campeão, né? Bom, galera, por hoje é isso. Espero que vocês tenham gostado. O vídeo é um pouquinho curto aí, contando de forma bem resumida a história do São Paulo na Copinha, que chegou hoje, como vocês já sabem, ao quarto título da competição. E também falando um pouquinho sobre futebol de base, né? Se vocês quiserem saber mais coisas, deixa aqui nos comentários. Quem sabe eu faço mais vídeos sobre isso, curiosidades, as várias competições que agora tem ao longo do ano também, né? Só a Copinha e tal. Então, mano, é nóis. Tamo junto. Se inscreve no canal. E lembrando que domingo tem clássicos pelo mundo. Então, fechou. Não perde. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Legenda por Sônia Ruberti